Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 7h36, é hora da gente saber das oportunidades de emprego pra esta quarta-feira, meio de semana, atenção você que está à procura de emprego, vamos saber das vagas disponíveis pra hoje, direto da Casa do Trabalhador, com ele, Alfredo Neto, é com você. Olá Ana, bom dia novamente pra você e a todos que nos acompanham. É claro, tem aqueles que estão à procura de emprego, estamos aí na terceira maior cidade do estado, aonde tem uma grande procura de emprego por aqueles que estão em volta, aqueles que ainda não se colocaram no mercado de trabalho. Cleo, primeiramente, bom dia. As ofertas de hoje, quantas vagas temos disponíveis e quais são essas vagas para aqueles que estão nos assistindo? Ótimo dia, ótimo dia, população de 13 da Agosto, especial aos trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. Hoje nós aqui, a Casa do Trabalhador, apresentam um painel de vagas de 111 oportunidades. Entre essas vagas, a gente vamos destacar algumas aqui que podem ser informantes, tem algumas que você separou aqui que estão em destaque por conta do setor e também da demanda que está sendo necessitada e da dificuldade de encontrar esses profissionais. Sim, nós temos, dentre essas 111 vagas, nós temos algumas vagas que nós destacamos, que é a vaga do técnico, o técnico em automação industrial, em eletromecânica, em manutenção de máquinas, o técnico mecânico em ar-condicionado e o torneiro mecânico. Essas vagas estão assim, a procura não está satisfatória. Então nós queremos alertar a população, nós temos vagas para técnico aqui sim. A Casa do Trabalhador, ela fica aberta o dia todo, não fecha para almoço, das 7 às 17 horas. Agora, para quem está à procura de outros setores, você que é técnico tem vaga garantida aqui. Mas para quem é salgueiro também tem vaga, tem uma vaga disponível, assistente de cobrança, uma vaga. Cinco vagas para auxiliar de jardinagem, duas vagas para caldeireiro, três vagas para marceneiro, duas vagas para motorista de caminhão, duas vagas para motorista de caminhão pesado, guincho, muque, cinco vagas para operador de ato abrasivo, oito vagas para operador de máquinas agrícolas. Excelente oportunidade para você que é tratorista, você que reclama que não está conseguindo vaga. Tem aí, ó, oito vagas para operador de máquinas agrícolas, cinco vagas para operador de máquinas fixas em gerais, sete para pedreiro, três para pintor de obras e cinco vagas para servente de obras. Então, a construção civil continua com oportunidade aqui na Casa do Trabalhador. Cleo, horário de funcionamento e localização da Casa do Trabalhador. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Munir Tomé, número 86, com atendimento integral, não fecha para o almoço, das sete às dezessete horas. E lembrando, na área central, faço para você se localizar próximo ao Shopping Popular. Ana, com o tempo. E aí E aí E aí Obrigado.